O que é a área de saúde? A saúde é o setor que mais movimenta dinheiro no mundo. O Brasil gasta 9% do PIB com saúde. É o serviço público de maior importância, mas também é o que enfrenta o maior número de reclamações dos usuários. E quem pode contratar um plano particular de assistência médica não está livre das dificuldades que vão do preço ao conflito na relação entre o consumidor e as seguradoras. Já no sistema único de saúde, os principais problemas são a demora no atendimento e o aumento abusivo também nas taxas desses planos, sem falar na superlotação dos hospitais. Dados divulgados na semana passada mostram que é cada vez mais comum o cidadão recorrer à justiça para cobrir procedimentos caros negados pelas operadoras. O tratamento do câncer foi o atendimento mais recusado pelos planos de saúde. E este é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite. Quem vai tentar esclarecer esses temas para a gente, Carla? Boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite para você aí de casa. Quem vai nos ajudar para esclarecer esses temas, Suzete, são três pessoas que estão aqui conosco no estúdio. Primeiro eu vou apresentar a jornalista Letícia Santana, do site Goiás Agora. Ela vai nos contar as dificuldades que passou quando o marido foi internado recentemente em um hospital de Goiânia. Muito boa noite, Letícia. Boa noite, obrigada pelo convite. Ao lado da Letícia está aqui também a gerente de atendimento ao consumidor do PROCON Goiás, Rosânia Nunes. Muito boa noite, Rosânia. Boa noite, boa noite a todos de casa. E ao meu lado está a presidente da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde da OAB Goiás, a advogada Ana Lúcia Morim. Seja bem-vinda também. Obrigada. Obrigada pelo convite. Boa noite. E como o tema é muito polêmico, a gente espera também a sua participação por meio das nossas redes sociais, tem o Facebook, o Twitter da TV Brasil Central, o nosso e-mail e também o WhatsApp, que você pode ligar no 99631 1006. Vou começar perguntando para a Letícia o que foi que aconteceu. Letícia, qual é a sua história? Bem, meu marido sofreu um acidente e aí foi para o hospital, precisava fazer uma cirurgia, ficou internado. Ia ficar internado apenas um dia. E aí estava um calor insuportável em Goiânia e aí a gente queria ligar o ar-condicionado. E lá não tinha nenhum controle, nada, para ligar esse ar-condicionado. E aí eu fui até a secretária para saber. E aí foi quando ela me informou que eu deveria pagar uma taxa de 100 reais para usar esse ar-condicionado, que no caso seria usado das 8 horas da noite, que foi mais ou menos o horário que eu fui até ela, até as 8 da manhã, que seria o horário que meu marido receberia a alta. E aí eu achei aquilo estranho, porque eu já pago por um plano de saúde, apartamento, e perguntei para ela, por achar muito estranho, perguntei se isso era uma novidade do meu plano de saúde, que eu não fui informada, ou se era algo do próprio hospital. E aí ela falou que era do plano de saúde. Aí acabou que a gente não ligou o ar-condicionado, porque nós ficamos assim indignados mesmo. E passou, passou uma semana, eu falei, vou ligar para descobrir isso, para saber quem que colocou essa nova regra, porque até então eu já tinha internado algumas outras vezes, e tudo que tinha dentro do apartamento, eu tive direito ao ar-condicionado, à televisão, ao frigobar. E eu imaginei que tudo que estava ali inserido no quarto, eu também teria esse direito, ali para o meu marido. E aí eu resolvi, ao invés de ligar no plano de saúde, porque eu fiquei pensando, se eu ligo no plano de saúde, eles vão falar que é culpa dos hospitais. Posso ligar, se eu falar nos hospitais, como eles tinham já comentado, seria culpa do plano de saúde. E aí eu liguei no PROCON, para me informar. E aí quando eu passei toda a situação, a atendente do PROCON falou que isso era uma prática abusiva, que eles não poderiam estar cobrando esses 100 reais pelo uso do ar-condicionado. E, bom, nesse caso, Rosane, que é a gerente de atendimento ao consumidor no PROCON Goiás, o plano, você entendeu, Letícia, que era uma questão do plano, não era do hospital? O hospital me informou que era do plano. Até então você não sabia. Eu não sabia, eu estava sem essa informação. É, independente de ser do hospital ou do plano, é uma cobrança legal? O PROCON Goiás entende se tratar de uma cobrança abusiva, porque esses custos já estão embutidos no valor da mensalidade. Inicialmente, o PROCON Goiás recebeu mais de 30 denúncias, reclamações de consumidores, dizendo que estavam sendo cobrados com a taxa extra de utilização de ar-condicionado, de televisão, de frigobar. A gerência de fiscalização do PROCON Goiás compareceu em loco, visitando todos esses prestadores de serviços, hospitais e clínicas e constatamos que nove desses estabelecimentos que foram denunciados realmente efetuavam essa cobrança em valores variáveis, alguns 20, 30, 50, até 100 reais a diária por utilização desses instrumentos. Isso era diária, 100 reais a diária? Sim, esses valores são relativos à diária, à utilização por dia de frigobar, de televisão e de ar-condicionado. Então, nós entendemos que trata-se de uma prática abusiva e que esses custos não podem ser repassados para o consumidor. Entendemos também que o acessório segue o principal e que o consumidor, quando contrata o plano de saúde, ele tem direito ali a um quarto, normalmente nos contratos está escrito um quarto com banheiro privativo e nós entendemos que todos os equipamentos que estão instalados estão disponíveis para a utilização dos consumidores. Ana Lúcia, geralmente quando a gente assina um contrato, a gente até lê, principalmente em questões do plano de saúde, eu não lembro, não tenho conhecimento se ele vem especificado o que tem nesse quarto. No caso de ter, fica claro, tem ou não tem isso, não tem isso. No caso disso, não ficar explícito. Qual que deve ser o procedimento do usuário? O procedimento do usuário, no meu ponto de vista, é procurar a ANS. Eu creio que antes de nascer esse contrato que vincula o consumidor ao plano de saúde, anteriormente, há um contrato do plano de saúde com sua rede credenciada, quer seja médico, laboratório ou hospital. E com base nesse contrato é que vai ser fornecido esse serviço ao consumidor, também, claro, com base no Código de Defesa do Consumidor e das regras da ANS. A ANS não normatizou se tem que ter ar-condicionado, frigobar ou televisão. É apartamento. Mas no contrato do hospital com o plano de saúde está especificado. Então, onde que eu penso que está o erro? O erro está no contrato do consumidor com o plano de saúde, que fica nessa expectativa, como bem a doutora Rosane falou, eu concordo com ela que o acessório segue o principal, com base até no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, porém, não é obrigação dos hospitais dar brindes aos consumidores. Eu creio que isso deve estar especificado no contrato entre o consumidor e o plano de saúde para que o consumidor, como a colega, não tenha más surpresas durante a internação e acabe deixando de usufruir uma coisa que ela especificamente cria que tinha direito. Rosane, como a doutora Ana Lúcia falou, como se trata de uma negligência, por isso que o PROCON entende a questão que é abusivo, não está explícito no contrato. Agora, em relação a essas nove unidades hospitalares que foram autuadas, como que está o processo no momento? Elas apresentaram defesa? Qual que é a situação? Sim. Inicialmente, o PROCON Goiás convocou uma reunião com alguns presidentes, inclusive do IPASGO, da Unimed, alguns proprietários de hospitais privados para discutir essa questão e, de fato, eles alegaram que no contrato dos prestadores de serviços, que são os hospitais e clínicas, com a operadora do plano de saúde, não estão especificados esses itens. Então, nós entendemos que deve sim haver um ajuste contratual por parte dos hospitais com as operadoras, para que sejam incluídos esses valores e não repassado isso nessa cobrança que nós entendemos indevida para os consumidores. Nós instauramos nove processos individuais, são processos administrativos sancionatórios, em desfavor dessas empresas. Elas tiveram um prazo de dez dias para apresentar a defesa escrita. Esses processos já foram julgados e foram aplicadas multas administrativas, dependendo do porte econômico da empresa, mas normalmente na faixa de 20 mil reais cada multa. Para o plano de saúde? Não, para os prestadores de serviço. Para o hospital, no caso. No caso específico desse da Letícia, seria o hospital. Sim, nós entendemos que a cobrança é feita por parte do prestador de serviço, que é o hospital e a clínica, e não pela operadora. Então, as multas são aplicadas aos hospitais e clínicas. Letícia, você teve curiosidade de olhar o seu plano, para ver se ele falava alguma coisa disso? Eu olhei o contrato e, depois de toda essa questão da autuação, do PROCON, enfim, aí eu olhei o contrato e ele estava bem geral. Ele não especificava se era, como muitos defendem, a questão do apartamento ter direito apenas ao banheiro e à cama, ou se também eu teria direito a tudo que está inserido. Não deixa claro isso. Até, depois eu fiquei imaginando, quem que seria o responsável por mudar esses contratos? Porque nós, como pacientes, como clientes, usuários mesmo, a gente não tem essa noção. Ao analisarmos os contratos, nesses processos administrativos instaurados pelo PROCON, nós realmente confirmamos que a maioria dos contratos não traz de forma detalhada o que consta no quarto. Normalmente, diz um quarto com banheiro privativo, alguns dizem utensílios e equipamentos necessários. E nós entendemos que se o ar-condicionado está instalado naquele apartamento, ele está disponibilizado para o consumidor, não pode ser cobrada uma taxa, principalmente um valor exorbitante. E entendemos também que o ar-condicionado influencia na saúde do paciente, que já está num momento de saúde debilitado, já está fragilizado com a doença, com a própria internação. A temperatura, nós sabemos, no estado de Goiás é elevada, então nós temos um clima bastante severo. Isso, com certeza, influencia também na recuperação da saúde do paciente, consumidor, que na ausência de um ar-condicionado, vai abrir as janelas e vai estar propício a uma contaminação por insetos, por sujeira. Então, a probabilidade de se agravar o estado de saúde com a ausência do ar-condicionado também é muito grande. E entendemos que, na ausência de uma especificação detalhada, os contratos devem ser interpretados de forma favorável ao consumidor. Por isso, o PROCON Goiás entrou com uma ação civil pública no Poder Judiciário para que fosse decretada a abusividade dessa cláusula e também para que essas empresas se abstenham de efetuar a cobrança indevida. Ana Lúcia, você citou a Agência Nacional de Saúde e Suplementar, que é o órgão responsável por fiscalizar, regular. A gente tem um dado aqui que, em 2011, foram 50 mil reclamações da ANS contra planos de saúde. Em 2015, mais de 100 mil. A ANS alega que 90% dos casos são resolvidos. Como é que você vê a atuação desse órgão regulador? Eu vejo a ANS de forma atuante. Muitas vezes o consumidor não usa esse canal de reclamação. Ele não acessa o site da ANS, não protocola uma reclamação. Por exemplo, eu não sei se a Letícia protocolou essa reclamação perante a ANS, que eu acho que era o órgão adequado para ela ter feito, no meu ponto de vista jurídico. Lógico que não estou aqui desmerecendo o PROCON, mas eu acho que cabe a atuação do PROCON em todas as relações de consumo. Mas eu acho que, nesse caso, existe um órgão específico que é a ANS. E eu não sei se você protocolou. Ela disse que não protocolou. Então, eu acho assim, o meio certo de se fazer a reclamação é a ANS, porque é até ela que vai intermediar esse contrato que eu disse anteriormente, que é o nascedor dessa relação, desse tripé, né? Porque é o plano de saúde, o prestador de serviço e o consumidor. São três lados que vão fazer com que esse contrato movimente. Porque sem a rede credenciada, o plano de saúde não pode oferecer a prestação de serviço. E sem o cliente, nada disso movimenta. Então, na minha opinião, era a ANS que deveria entrar em jogo para saber regulamentar até de que maneira esses contratos estão sendo feitos com esses prestadores de serviço, se eles estão sendo remunerados para oferecer isso ou não. E aí, a gente pode falar, a gente está falando aqui de ar-condicionado, de frigobar, mas a gente pode até entrar na área da própria medicação, que muitas vezes é oferecido a esse hospital, e nós discutimos isso lá na Comissão de Direito Médico, lá da UAB, na nossa última reunião ordinária, a questão de fornecimento de medicamentos. Muitas vezes o médico acha que é melhor para o paciente, por exemplo, a prescrição de um medicamento de referência, e o plano de saúde não cobre. Então, ele prescreve um genérico ou um similar. E ele sabe, na experiência dele, que aquele medicamento, ele não vai surtir o efeito que o de referência surte. Então, assim, a discussão vai muito mais além que ar-condicionado, que frigobar. São várias situações que o consumidor está exposto nessa área de saúde. Infelizmente, na minha opinião, os planos de saúde só tendem a piorar a sua prestação de serviço. O poder econômico da população, cada dia que passa, está menor, fazendo com que grande parte da população deixe de pagar o plano de saúde, superlotando o SUS, e ainda com a péssima ideia, com todo respeito, do governo federal de se criar o plano de saúde popular. Que, para mim, na minha opinião, vai ser um caos, vai lotar a doutora aqui de serviço. Porque não vai atender a população. A população não é atendida simplesmente com consulta e exames. O tratamento da saúde é muito mais complexo. Então, a discussão aqui é muito maior. Sim, eu gostaria só de complementar que o PROCON Goiás é um órgão administrativo. Nós tentamos harmonizar as relações de consumo e também orientamos todos os consumidores a registrarem suas reclamações perante as agências reguladoras. No caso dos planos de saúde, a ANS. E aqueles casos que, mesmo após a realização de audiência de conciliação, nós não conseguimos, desde, solucionar o problema do consumidor, daí nós ainda, além de orientá-lo a procurar agência reguladora, é orientamos também a procurar o poder judiciário para ver garantidos os seus direitos, que, inclusive, o direito à saúde é constitucional. E uma coisa também que eu percebi, eu, particularmente, eu não tinha noção se isso era legal, moral. Eu não tinha essa ideia. E foi o PROCON que me informou mesmo. E aí, depois que aconteceu tudo, teve a autuação, e eu divulguei isso nas redes, que eu vi o tanto de gente que também não sabia sobre se isso é ilegal, o que que deveria fazer. Eu não tinha essa informação também. Letícia, nós estamos falando de uma coisa aqui, que é um complemento no tratamento. A gente pode... Não, nem no tratamento, na internação. Mas existem casos muito mais graves, muito mais sérios, e que tem uma... Deveriam ter uma resposta imediata. Por exemplo, vou citar alguns exemplos, só para a gente poder discutir. A questão do estente. Teve uma denúncia recente, que eu li acho que na rede sociais, que a pessoa precisou de colocar um estente. Na hora de colocar o estente, o plano mandou avisar que ele não cobria isso. Um plano de mais de 20 anos que era pago, quer dizer, não podia dizer que era carência. Quer dizer, a pessoa está internada para fazer o procedimento, e ela recebe essa informação. A gente tem também a questão do procedimento cirúrgico, que na hora da cirurgia, alguns pacientes são avisados, ó, para você, eu quero fazer essa cirurgia, mas eu preciso que você pague um complemento de 2, 3, 5, chegar a 11 mil, dependendo do que for, porque eu quero usar o material tal, eu quero usar o instrumento tal. O que acontece? O que a pessoa faz? Você está num momento da internação fragilizado, ou às vezes, numa situação que você necessita daquelas cirurgias de vida e morte, Qual é o seu procedimento, Ana Luz? É, o consumidor, nessas relações de saúde, ele não deve ser pego de surpresa. Então, o médico, ele deve informar o paciente de tudo o que vai acontecer, inclusive com relação aos custos. Então, se ele vai usar um stand no paciente que o plano de saúde não cobre, ele deve ser avisado, com antecedência, qual que é o valor. Não é no momento da internação que tem que falar, ah, vou usar um bistúdio descartável, vou usar um stand, não. O consumidor, de acordo com o código de ética médica, o paciente, na verdade, de acordo com o código de ética médica, ele deve ter ciência dos custos desse ato médico que vai ser praticado. Mas se ele não for avisado antes, na hora, se acontecer no momento? O meu caso é mais simples, mas, assim, perante, né, essa questão de medicação. Não deixa de ser uma... É, não deixa de ser um... Você se sentiu aviltada, né, afrontada nessa situação. Você estava delicada. Não é todo dia que você está internando seu marido, né, é uma situação que você fica, é pego de surpresa. Eu acho que o que deixa a gente chateada é a indignação de utilizar em um momento em que você está frágil, em que tem uma pessoa ali que está frágil, né? E esses assuntos são os mais reclamados no Procon Goiás, que é exatamente a falta de cobertura de próteses, de órteses. Muitas vezes o consumidor não conhece o contrato, não conhece a cobertura, então questiona bastante em relação aos procedimentos que são cobertos pelo plano de saúde. Só para se ter uma ideia, do dia 1º de janeiro a 10 de fevereiro do ano passado, nós registramos 54 reclamações. Este ano de 2007, já registramos mais de 90 reclamações. Há uma constatação aí de 68% a mais de reclamação em relação ao ano passado. Só no ano de 2016, foram 700 reclamações em relação à questão de planos de saúde, a maioria deles envolvendo a não cobertura contratual. É, justamente, essa era a pergunta de uma telespectadora nossa, a Lorena Vieira, da Cidade Jardim, quanto às reclamações que o Procon recebe na área da saúde. A nossa gerente aqui já respondeu. Em média, 700 reclamações ao ano. No ranking, estar em qual lugar? As reclamações contra planos de saúde? Bom, normalmente, os primeiros colocados no ranking são as telefônicas, as operadoras de telefonia, as instituições bancárias. Posteriormente, nós temos aí quem comercializa produtos, são as lojas que vendem, principalmente imobiliário, e os planos de saúde, eles vêm depois. Então, é muito variável o ranking mensal, mas eu posso dizer que em 15º, aproximadamente. Certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta através das nossas redes sociais que estão aí no nosso vídeo para você anotar e participar com a gente. Voltamos daqui a pouco. Direitos do paciente é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas. Nós estamos falando sobre cobranças abusivas dos planos de saúde em todas as suas áreas, desde o próprio pagamento do plano, como também alguns itens que são cobrados na hora da internação ou instrumentos que são pedidos na hora de uma cirurgia e etc. Nós recebemos aqui a Letícia Santana, que é uma jornalista que passou por uma dificuldade dessa, a Rosânia Nunes, que é gerente de atendimento ao consumidor do PROCON e a Ana Lúcia Morim, que é presidente da Comissão de Direito Médico da OAB. Não é difícil você encontrar pelas ruas da cidade pessoas que já enfrentaram problemas relacionados ao atendimento na área de saúde. Esses problemas vão desde conseguir autorização para exames médicos até cobranças de taxas extras nas internações hospitalares. A repórter Rafaela Bernardes foi ouvir o Goianiense. Vamos conferir. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Quando o assunto é saúde, as pessoas estão dispostas a tudo, até mesmo a pagar, mesmo tendo um plano de assistência médica. E você, tendo plano de saúde, já precisou pagar alguma despesa extra? Depois de fiscalizar hospitais particulares de Goiânia, o PROCON Estadual autuou nove unidades de saúde neste mês de fevereiro aqui na capital. As autuações foram por cobranças indevidas com relação ao uso de TV e de ar-condicionado pelos pacientes com plano de saúde que cobrem a internação em apartamento. Nas ruas de Goiânia, não é difícil encontrar pessoas que já passaram por essa situação. Minha irmã teve câncer e quando foi precisar de fazer alguma coisa, cobraram, não sei, foi muito dinheiro. A gente teve que fazer esse dinheiro brotado do chão para conseguir pagar o tratamento dela, senão ela teria algum problema, entendeu? Quando eu fiz cesariana, eles tentaram pegar uma taxa de televisão, de ar-condicionado e eu reclamei na hora. Como eu não aceitei a cobrança, aí eles logo me arrumaram o ar-condicionado, a televisão, tudo, sem custo algum. Recentemente eu precisei fazer isso com a minha esposa quando ela foi fazer o parco dela. Tivemos que pagar tudo por fora? Só o uso de ar-condicionado e televisão que eles queriam cobrar lá na clínica. Tivemos que pagar. Tivemos que pagar. Mesmo quando o cidadão relata não ter sido cobrado de forma abusiva pelos planos de saúde, ainda assim, os problemas para conseguir realizar todos os exames pedidos pelos médicos são relatados pelos pacientes. Tive que batalhar, né? Para ser liberado. Mas fui liberada. Graças a Deus eu não precisei ainda de pagar nada. Mas você tem que ir atrás. e eu, por exemplo, estou com um monte de pedido de exame e tenho que ir lá para liberar essas coisas, né? Eu tenho três, eu tenho a Caizan, eu tenho a Unimédia, eu tenho o Pásco. Nunca tinha problema nenhum. Nenhum. Graças a Deus. Nós vamos ouvir agora a explicação da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade que explicou para a gente, para a nossa equipe de reportagem também, a cobrança dessas taxas extras. Vamos ver. Nós estamos fazendo dois, traçamos dois caminhos. Um é a defesa jurídica da acusação que nos foi feita de estar cobrando do paciente que já tem direitos, não é verdade, nós cobramos daquele em que o plano dele não contempla esses acessórios. E a outra, nós vamos começar um esclarecimento da população, daquele que compra o plano de saúde, tanto o individual quanto o coletivo, do que é que ele tem direito. Uma coisa ficou evidente nessa situação, as pessoas não leem o contrato, elas não sabem o que é que elas têm direito ou não têm direito, o que é que elas compraram ou não. O que não pode é uma pessoa comprar um determinado produto e chegar na hora de receber e ele querer um produto mais sofisticado do que aquele que foi pago, seja por ele ou seja por sua operadora. O entendimento da maioria dos convênios da cidade é que apartamento é cama, sofá, banheiro ou cama, cama, banheiro. Que essa pessoa não estará no alojamento coletivo. Televisão, frigobar, ar-condicionado, wi-fi, isso não é contemplado na maioria dos planos. Bom, chegou uma participação aqui da Jordânia do Carolina Parque, uma situação parecida com a sua Letícia, no caso, ela levou a filha para o hospital e cobraram a injeção e também a TV, 100 reais, o mesmo preço que você relatou. Agora, eu queria perguntar para você, Ana Lúcia, tem uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP e foi feita entre 2011 e 2016, mostrando que o número de ações aumentaram mais de 600% lá em São Paulo por causa desse problema com planos de saúde. Não cobertura, aumento abusivo. Aqui em Goiás, vocês têm um número? Vocês, a OAB acompanha isso de perto? Não, com relação a planos de saúde, não. A gente não tem essa estatística, não. Quem tem é a ANS, mas a gente sabe que é recorrente, a gente sabe que infelizmente como bem falou o doutor Raico, a gente não lê os contratos que a gente assina, isso não é só na área da saúde, é uma questão recorrente. Mesmo porque no caso que a gente está discutindo aqui, que foi o que aconteceu com a Letícia, não estaria especificado e aí, no meu ponto de vista, é aí que está o erro, você contrata um plano de saúde pensando que ali vai ter direito a todos os acessórios do quarto e na verdade não tem porque seu plano de saúde não remunera esse hospital credenciado e dizer também que o consumidor ele tem que estar atento não só ao seu contrato porque os direitos que ele tem perante o plano de saúde eles são renovados de maneira periódica uma vez que a INES solta resoluções atualizando o rol de procedimentos e eventos que são cobertos. Por exemplo, há algum tempo atrás a quimioterapia oral ela não era coberta por nenhum plano de saúde. Infelizmente, os planos de saúde eles cobrem o mínimo ditado pela INES. Então, o que a INES diz é o mínimo se o plano de saúde quiser dar mais é uma liberalidade do plano e obviamente ele deve cobrar por isso mas o que a gente tem de praxe aqui em Goiás é que os planos de saúde de fato oferecem o mínimo obrigatório dito pela INES. Então, como eu bem dizia antigamente não era ofertado aos tratamentos oncológicos a questão da quimioterapia oral com a alteração dessas resoluções da INES inclusive por lei federal hoje os planos de saúde eles devem cobrir quimioterapia oral porque antigamente era entendido que como é de uso domiciliar os planos de saúde eles não pagam medicações de uso domiciliar correto mas aí no caso da quimioterapia oral é um quimioterápico novo o paciente ele já tinha direito a quimioterapia de uso ambulatorial então foi inserido foi alterado aumentando esse direito do consumidor então esses direitos eles são aumentados a cada dia mesmo porque eu posso ter meu contrato com meu plano de saúde firmado na década de 90 e a gente sabe que a área da saúde é uma área que está em constante evolução a tecnologia ela não para então cabe à INES estar renovando esses direitos do consumidor de maneira periódica Rosane a gente tem muita reclamação também com relação a cobrança de extras cobranças extras de consultas e de exames isso é legal em alguma situação? não nós entendemos que não é legal e nesses casos nós instauramos o procedimento no PROCON Goiás muitas vezes o consumidor já efetuou o pagamento nós tentamos um reembolso nós realizamos audiências de conciliação visando harmonizar essas relações visando obter o ressarcimento inclusive nesse último caso de cobrança de ar condicionado em alguns casos nós obtivemos êxito nas audiências de conciliação e quando não é possível solucionar nós encaminhamos esse consumidor para judicialização então nós entendemos que essa alta demanda desse acesso ao poder judiciário é justamente porque há um descumprimento muito grande por parte dos planos de saúde em relação aos procedimentos que são contratados que como a doutora disse devem ser renovados a cada dois anos chegou uma participação justamente nesse sentido da Maria ela é de Aparecida de Goiânia ela diz que o médico credenciado ao IMAS da prefeitura pergunta se pode cobrar por fora sendo que a cirurgia é coberta pelo plano segundo o médico que a equipe que ele trabalha não é credenciada ao IMAS questionei se não poderia ser outra equipe ele respondeu que é uma questão de confiança o valor cobrado foi de 3.500 reais que eu não paguei estou até hoje aguardando ela quer saber isso acontece mais cobrança extra na cirurgia alegando que a equipe não é a equipe que aquele determinado médico tem costume de trabalhar sim nós entendemos que a paciente tem que entrar em contato com o plano de saúde dela que deve disponibilizar um profissional adequado para fazer o procedimento o que ela não pode é ficar sem a cobertura sem a realização do procedimento agora se quer fazer com um médico com um profissional da sua confiança aí sim ela vai arcar por fora vai pagar por conta própria mas o hospital tem sim que disponibilizar a consulta nos prazos previstos na INS que em regra são de 7 dias algumas especialidades 14 dias mas não aquele médico de preferência do paciente mas sim o especialista que de fato ela necessita só corrigindo o nome da nossa telespectadora é Maria Aparecida e ela é de Goiânia que eu tinha dito que ela era Maria de Aparecida de Goiânia mas enfim chegou outra curiosidade aqui que eu queria perguntar pra vocês boa noite eu posso pedir para o hospital retirar do quarto o ar condicionado e a TV já que meu plano não cobre ou pedir um quarto sem esses aparelhos eu creio que não tem finalidade esse pedido pra retirar porque ela não vai usar vai estar ali parado não entendi muita pergunta mas eu acho assim eu acho que o que ela quis dizer ela está revoltada se eu não posso usar para que ele está aqui então que retire estou pagando para utilizar um ambiente que tem objetos que eu não posso utilizar então a gente queria só falar um ponto que falou sobre a questão da leitura realmente o brasileiro não está não lê contrato mesmo mas eu acho que toda essa repercussão também está servindo não só para essa questão de a gente ficar mais atento para contrato mas para haver uma mudança nesse contrato porque eu li o contrato e no meu contrato não fala nem que eu tenho direito a só o banheiro e a cama e nem que eu tenho direito a questão de ar-condicionado o que você subentende é o que está ali você pode usar mas aí eu acho que tem que haver uma questão de mudança nesses contratos com a gente e também eu penso obviamente nós devemos ler enquanto consumidores devemos ler porém esses contratos eles são contratos de adesão então se você chegar lá e falar assim não eu não assino eu quero que modifique tal cláusula aquilo ali ou você compra o plano de saúde com o contrato do jeito que está ali ou você não vai contratar o plano de saúde tem essa questão também então cabe essa conscientização como você bem disse e reclamar reclamar na INS dizer que isso está errado ou no PROCON para que eles esses órgãos fiscalizadores tomem as medidas cabíveis porque eles sim terão força de alterar a cláusula contratual Ana Lúcia mas são quantas você citou aí por ano quantas ações reclamações ou ações 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 do estado de São Paulo aumentaram mais de 600% em 5 anos mais de 600% mas tem benefícios viu eu coloquei essa questão da quimioterapia oral ela foi muito judicializada não eu sei mas estou dizendo o seguinte teve benefício depois de quanto tempo né eu só acho assim eu acho que a INS tem consciência desses casos tem a imprensa tem noticiado isso acho que o que a Letícia colocou é uma coisa muito interessante que me perdoe se eu estiver muito errada porque eu acho que não precisaria uma ação judicial nós estamos judicializando questões nós estamos abarrotando a nossa justiça de processos que poderiam ser evitados se as partes tivessem o interesse e a intenção de não chegar nesse ponto é mas muitas vezes não tem e o judiciário o juiz da vara cível está mais próximo do consumidor que é a própria INS muitas vezes ele se sente mais próximo eu não estou dizendo que não é para reclamar na INS desde o início do programa estou dizendo que sim mas muitas vezes e aqui eu volto a dizer do tratamento oncológico o paciente ele não pode esperar ou ele trata foi igual mostrarem na reportagem ele falou eu tive que fazer o dinheiro brotar no chão ou ele faz o dinheiro brotar no chão ou ele judicializa porque ele precisa de uma liminar para iniciar o tratamento para ontem então infelizmente é assim que tem ocorrido o meu entendimento pessoal é que em casos de urgência e emergência e eu entendo câncer caso de urgência e emergência estende e outras situações que o plano de saúde deve cobrir sim claro dentro da prescrição médica do caso que deve ser tratado e infelizmente o caminho mais próximo é a judicialização infelizmente e na verdade a vida está judicializada não é só a relação consumidor plano de saúde hoje em dia qual é a discussão que não está no judiciário briga de vizinho hoje está no judiciário então a vida está judicializada mas esse caso no plano você tem um contrato é o que a Letícia colocou ele não fica claro não parece que ele já não é colocado para ser claro e numa situação a Letícia não pagou mas a gente ouviu um telespectador que disse paguei depois ele pode até ir buscar os seus direitos mas ele muitas vezes ele teve que pegar um dinheiro emprestado com alguém você cria uma situação constrangedora na vida daquela pessoa nós vislumbramos aí nessas atitudes dos planos de saúde ao negar essas coberturas procedimentos meramente protelatórios muitos casos já tem entendimento recorrente no poder judiciário nós já temos inclusive súmulas do STJ por exemplo no caso de negativa distende já tem súmula firmada pelo STJ que garante até a indenização pelo dano moral por conta da negativa e mesmo assim as operadoras continuam negando esses procedimentos motivando os consumidores os pacientes a acionarem o poder judiciário que tem gasto com advogado que demanda tempo muitas vezes dias para conseguir uma liminar enquanto a vida a saúde corre riscos então nós entendemos que realmente tem que haver uma intervenção por parte da ANS na melhoria desses contratos no caso que nós citamos aí de cobranças indevidas reescrever essas cláusulas de uma forma clara precisa e ostensiva para que não gere dúvidas nem para os prestadores de serviços e nem mesmo para o paciente e Suzete só para complementar a fala da doutora ainda que a atuação não esteja a contento a gente sabe que existem multas inclusive suspensão de direito de venda de mais planos desses planos de saúde essas multas não são consideradas baixas às vezes o plano de saúde prefere pagar essa multa do que arcar com tratamento sim eu digo até por experiência própria a minha mãe em 2012 foi diagnosticada um câncer o plano de saúde retardou a questão da radioterapia dela a liberação o tratamento foi todo tardio a gente entrou na defensoria pública ganhamos a ação irrisória assim não traz a minha mãe de volta no caso isso aí você ganhou essa causa na justiça eu estou falando multa a ANS aplica multa isso aí foi uma condenação que o plano de saúde mas o próprio judiciário também sim eu creio e a multa barata na minha opinião infelizmente o tribunal de justiça do estado de goiás tem dado indenizações baixíssimas de 5 mil reais condenando o plano de saúde a dano moral pela negativa de tratamento oncológico pela negativa de vaga de UTI sob pena de alegação de cumprimento de carência isso pra mim é aviltante muitas vezes a gente vê o judiciário dando o dobro até o triplo quando existe uma indenização por dano moral quando a pessoa está com o nome sujo no SPC Serasa então assim vale mais o nome da pessoa sujo do que a vida ou essa ofensa ao direito à vida à saúde infelizmente eu vou concordar com você e outra coisa a fala da doutora também muitos nos judicializam então muitas vezes o lucro é não judicializar porque de 10 pessoas quantas vão para o judiciário uma quantas fazem como a Letícia que se sentiram com seu direito violado e procurou o PROCON então quer dizer parece não é lucrativa a negativa infelizmente é assim Rosane a negativa ela continua recorrente como eu disse mesmo sabendo que já tem várias liminares deferidas naquele sentido o mesmo plano de saúde continua continua indeferindo então continua obrigando esse consumidor a judicializar a demanda então o consumidor não tem outra alternativa eu tenho duas questões que a gente não pode deixar de falar que é o caminho no caso da pessoa querer fazer algum tipo de denúncia a gente viu que o PROCON ele tem um departamento a gente sabe que tem um departamento jurídico mas depois quero que você explica para a gente passo a passo como seria isso mas antes eu quero perguntar da carência a doutora citou a questão da carência a carência a gente sabe que a carência é uma coisa que fica claro na assinatura dos planos é a questão da carência ela pode até dar algum tipo de problema mas ela é clara o que não é claro pelo menos no meu entendimento é a questão da urgência e da emergência parece que nenhum plano pode negar o atendimento de urgência e emergência mesmo estando dentro do prazo de carência é isso? é isso e a carência no meu ponto de vista eu acho que ela não é clara nos contratos de plano de saúde porque o que a regra da INES diz carência é para você com relação a doença pré-existente a doença pré-existente de acordo com a INES é aquela doença que o consumidor sabia ter no ato da contratação então vamos supor que hoje eu vou contratar um plano de saúde X e eu tenha câncer de mama mas eu não sei que eu tenho isso nos termos da lei não pode ser considerado doença pré-existente porque eu não sabia ser portadora dessa doença no ato da contratação então o consumidor ele não sabe disso ah aí vem aquela alegação mas você já tinha né aí o médico fala olha pelo tamanho do tumor a senhora já deveria ter isso há alguns meses e aí você acha que você tem que cumprir carência não se eu não sabia ter essa doença não é considerada doença pré-existente nos termos da lei certo vamos para o nosso último intervalo a gente volta daqui a pouquinho colocando mais participações de telespectadores planos de saúde e previdência também movimentam as telonas o filme eu Daniel Blake conta a história de um homem que teve um ataque cardíaco e luta pelo benefício da licença médica Carla viu um pouco o filme Carla pois é Suzete eu para falar a verdade vi um pouquinho do trailer mas já fica a dica aí para o nosso telespectador que na mostra o amor a morte e as paixões que começa na próxima quarta-feira depois de amanhã esse filme está em cartaz ele já foi apresentado de forma antecipada no começo de janeiro aqui em Goiânia é um filme muito interessante a gente está vendo aí o ator principal o Dave Jones ele interpreta um carpinteiro que tem um infarto e ele não pode mais trabalhar quando ele vai entrar no governo para solicitar o benefício social que ele não pode ele esbarra na burocracia e no fato de que esse médico do governo diz que não ele está apto a trabalhar e ele se encontra no dilema ele diz que é carpinteiro ele não entende nada de tecnologia digital e para preencher os formulários tem que ser pela internet então vem todo um conflito e mesmo nesse momento aí de dor e de fragilidade igual a gente já discutiu aqui ele encontra forças também para ajudar uma mãe solteira que busca benefícios no governo inglês esse filme se passa na cidade de Newcastle na Inglaterra e ele busca tentar ajudar essa mãe solteira que tem dois filhos e também tem dificuldade com o que aqui no Brasil seria o INSS né e o interessante é que o diretor o Ken Lodge ele ganhou palma de ouro no ano passado em Cannes por esse filme a segunda estatueta dele no festival de Cannes e no primeiro dia de gravação ele pediu para o ator o David Jones que aparece aí né carequinha preencher um formulário inglês de benefício ele falou se eu for preencher tudo isso daqui nunca que o meu benefício vai sair quer dizer o ator viveu na pele o que aconteceu então fica a nossa dica aí para você aqui de Goiânia a partir de quarta-feira até o dia primeiro de março eu acho que vai ser lá para o dia 22 23 aí tem que conferir a programação mesmo no cinema Lumière mas o nosso Facebook também tem outras dicas né Suséia outras dicas você pode ir lá e você vai ter outras dicas de filmes relacionados ao tema desta noite bom então só para a gente deixar claro no caso da carência da urgência e da emergência não pode haver recusa de atendimento não, não pode o atendimento tem que ser de forma imediata certo independente de todos aqueles prazos mesmo sim, exatamente urgência, emergência e atendimento tem que ser de forma imediata porque corre risco de vida chegou outra pergunta aqui Suzete do Parque Santa Cruz da Joab Correia ela quer saber sobre os medicamentos de alto custo por que tem que acionar o Ministério Público para conseguir? não é um direito garantido por lei? sim pelo SUS né infelizmente a gente quando vai adquirir um plano de saúde a gente acha que está 100% resguardado na verdade não está e no caso é através do SUS que nós temos o atendimento universal e gratuito então é pelo SUS que ela deve acionar caso ela entenda não sei o tipo de tratamento né medicamento de alto custo eu não sei bem o que ela quis dizer pode ser que o plano de saúde tenha que arcar com isso também então eu não sei se é uma doença que pode esperar se é uma doença urgente caso seja urgente né doutora eu creio que o plano de saúde tem que arcar com essa medicação esse é o meu entendimento mas é o SUS e também o SUS tem o rol também de medicamentos não é tudo que está né aí de maneira administrativa não vai conseguir tem que judicializar também infelizmente pois é no caso de um medicamento importado que ainda não tem sido autorizado pela vigilância sanitária a ser comercializado no Brasil e na verdade esse médico nem deveria prescrever esse medicamento ele infringe o código de ética médica quando ele faz isso então olha aí pra você veja bem é é eu não sei como que vai ser essa conversa desse médico com esse paciente colocando essa esperança num medicamento que não é aprovado no Brasil é nós tivemos esse caso recente daquele tratamento pro câncer daquele medicamento feito pela universidade em São Paulo né que ainda não tinha sido liberado pela vigilância e acho que até pela ANS né pela Anvisa pela Anvisa desculpa estou falando vigilância sanitária eu quero dizer Anvisa isso e nesse caso a gente viu toda aquela polêmica judicialização e polêmica em torno do medicamento né tá certo agora eu fico numa dúvida Suzete às vezes um médico prescreve porque pesquisas mostram que esse medicamento é utilizado nos Estados Unidos a gente tem um dado aqui Suzete do jornal Globo o Brasil gasta 9% do PIB com saúde é a mesma quantidade que França Suécia Inglaterra e Canadá se gastasse mais essas pesquisas poderiam estar mais avançadas e de repente esses medicamentos já liberados como são liberados em outros países com certeza eu no meu entendimento sim aí vai aquela discussão que apareceu numa emissora semana passada né num programa parece que a Anvisa não está trabalhando da maneira que deveria não está fiscalizando da maneira que deveria né e pelo menos foi isso que foi mostrado então a gente sabe que existem trâmites burocráticos que devem ser respeitados para a segurança do paciente e que muitas vezes isso não pode ser entendido como algo para travar a tecnologia avançar em nosso país então se é para segurança sim nós vamos seguir mas ponto se isso é entrave burocracia se extrapola isso se tem outras forças ocultas aí atuando sobre isso aí sim isso infringe o direito à saúde e o direito à vida Letícia me diz uma coisa depois do que você passou você se sentiu de alguma forma lesada pelo plano ou você acha que foi um problema pontual com o hospital no meu entendimento após falar com o PROCON eu tinha entendido que era algo do hospital eu ainda estou naquela coisa de quem será realmente essa culpa você não procurou o plano não eu não procurei o plano justamente porque num primeiro momento eu pensei como eu procurei o hospital o hospital me falou que é do plano o plano pode falar que é do hospital para eu não ficar nessa guerra deixa eu ir direto no PROCON que é quem poderia me informar e aí foi quando eu fui no PROCON mas até hoje ainda tem aquela dúvida sabe de quem será essa culpa e quem que vai resolver o nosso problema como usuário certo fala pra gente Rosane qual que deve ser o passo então das pessoas no caso da Letícia ela ligou e teve essa informação de que eu acho que aconteceu até simultaneamente com todas essas outras denúncias que nós vimos aí né Letícia foi coisa de uma semana como eu disse nós entendemos que há aí uma prestação de um serviço que é executado pelo hospital e pela clínica e são eles quem faz a cobrança por isso os processos do PROCON Goiás foram instaurados constando no polo passivo apenas os hospitais e clínicas então nós entendemos que deve ter uma intervenção por parte da NS né na melhoria da redação desses contratos e infelizmente nós acreditamos que isso vai acabar impactando no bolso do consumidor que obviamente os planos de saúde também vão alterar esses contratos diretamente com os pacientes com os consumidores né indiretamente é sempre o consumidor que paga a conta os consumidores que se sentirem lesados com essas cobranças que o PROCON Goiás entende abusiva pode registrar reclamação né pode fazer a denúncia através do nosso diz que denúncia que é o telefone 151 em Goiânia e região metropolitana para quem estiver nas cidades do interior o telefone é o 3201-7100 nós também temos o atendimento pela internet no PROCON Web no site do PROCON Goiás onde o consumidor pode virtualmente registrar as reclamações registrar denúncias nós temos disponível também um Tira Dúvidas que é um canal onde o consumidor pode lançar a dúvida e responder aliás receber a resposta do PROCON Goiás por e-mail e temos também todo o nosso atendimento presencial na sede do PROCON Goiás em todos os postos de atendimento VAPT VULT e nos interiores onde tiver PROCON Municipal Ana Lúcia mais uma pergunta no caso dos idosos o plano pode cobrar aumento por mudança de faixa etária? pode existe uma nivelação e pode ser cobrado sim aí se eu não me engano a faixa etária é a partir dos 50 59 59 que já é cobrado a mais mas tem que ver esse a mais que está sendo cobrado entendeu? muitas vezes a gente já viu o caso em que o paciente o consumidor ele entra com uma espécie de revisional para fazer o recálculo desse plano de saúde e a gente vê que essas majorações elas são abusivas então existe sim uma variação de acordo com a faixa etária em torno de quantos por cento? não, eu não sei de falar infelizmente eu não sei de dizer e é importante ressaltar também que tem um reajuste anual autorizado pela ANS que muitas vezes ele é fixado de acordo com a data de aniversário e muitas vezes ele coincide com a alteração da faixa etária então muitas vezes esse valor é elevadíssimo e o consumidor fica inconformado busca auxílio do PROCON Goiás porque não entende o cálculo que foi feito e o reajuste que foi aplicado tem tempo só para assim só uma dúvida que pode abrir até outra polêmica na mesma situação na mesma cirurgia internação enfim quando meu marido chegou no hospital o médico falou é fratura exposta e nós vamos ter que fazer uma cirurgia hoje mas no momento a gente não tem um apartamento para você vai ter que ir para a enfermaria é aquela coisa você está fragilizada vamos para a enfermaria por outras questões em questão de 30 minutos mais ou menos ele voltou e falou não conseguimos um apartamento para você mas e aí nessa questão quando você tem um apartamento ele fala o hospital não está disponível não tem você paga pelo apartamento eu pago pelo apartamento e aí só tem enfermaria o que que é qual que é meu direito eu vou para a enfermaria eu tenho que ir para outro hospital é uma acho que é uma outra questão também que rapidamente a gente responde rapidamente para a gente nosso tempo está acabando o que a gente entende o plano de saúde ele cobra apartamento básico então muitas vezes o hospital ele fornece um apartamento que tem algo a mais então caso não tenha vaga nesse apartamento básico o hospital é obrigado a fornecer um apartamento plus e assim que haja vaga nesse apartamento básico o consumidor ele retorna para essa acomodação como o caso dela não tinha pelo que eu entendi não tinha apartamento de maneira nenhuma aí ela pode pedir para ser referenciada para um outro hospital da rede credenciada desse plano de saúde ou se ela optar abrir mão ficar na enfermaria nossa gente a gente ainda teria questões demais aqui para a gente falar sobre a questão da marcação de consultas aí que tem gente que não consegue plano que não oferece consulta menos de três meses mas isso vai ficar para um outro programa se a gente puder resumir tudo numa coisa é tente ler o seu contrato de plano de saúde talvez seja uma forma de se livrar desses problemas que nós citamos aqui durante o programa quero agradecer a participação de cada um de vocês Letícia, Rosânia e Ana Lúcia obrigada foi um prazer receber vocês muito obrigada e fica a dica que é importante o consumidor reclamar independente do valor fazer valer seus direitos isso Carla boa noite boa noite obrigada obrigada você telespectador você pode ver o reprise deste programa deste tema no próximo sábado às sete da noite na segunda às 20 horas nós estaremos aqui boa noite e até lá o pulso ainda pulsa hepatite escarlatina estupidez paralisia toxoplasmose sarampo esquizofrenia úlcera trombose coqueluche hipocondria sífilis ciúmes asma cleptomania e o corpo ainda puro ainda Obrigado.